O laço for está presente em diversas linguagens modernas, mas você sabe trabalhar com as variações existentes nele no JavaScript, como o for in, for off e for each? Nesse vídeo eu vou explicar tudo a respeito deles pra vocês. Vem comigo! Fala galera, beleza? Eu me chamo Daniel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou trazendo pra vocês mais um level up pra ajudar você a evoluir no seu nível dentro da programação web. Se você quiser, eu venho aqui te convidar pra acessar nossa comunidade no Discord, onde nós estamos fazendo uma comunidade também à parte aqui do canal. Estou ajudando as pessoas, todo mundo está interagindo, ajudando a respeito de qualquer assunto, mesmo que não seja aqui do canal. Além disso, checa minhas redes sociais que eu posto alguns conteúdos muito massa por lá, também não relacionados ao canal, mas extras assim. Então, hoje nós vamos tratar a respeito do laço for, né? E basicamente, o que é o laço for? Esse laço, como eu disse, está presente em diversas linguagens modernas, às vezes com alguma diferença de estruturação, mas a sua funcionalidade é a mesma. Esse laço se difere de outro, como o while e do while, pois pra você ter um laço for, você precisa saber exatamente quantas vezes você quer rodar aquele laço. Diferente do while e do while, que rodam enquanto um parâmetro é verdadeiro, e ele só vai sair daquele laço quando o parâmetro for falso. Só que isso pode fazer com que o laço rode um milhão de vezes com a interação do usuário, até ele conseguir sair do loop. Então, às vezes com o laço for, você não precisa saber de cabeça, assim, que é um número cinco vezes que ele vai rodar. Pode ser um valor mais programático, mas você tem que ter um valor específico de vezes que ele vai rodar. Isso vai ficar muito mais simples quando a gente for pro código. Então, bora lá, que eu preparei um conteúdo muito massa aqui pra vocês. Aqui eu tenho um arquivo for.js com um comentário entre cada variação do laço for, que nós vamos mostrar aqui. Aqui eu vou declarar um for. Então, o laço for começa com for e ele recebe alguns parâmetros. O primeiro parâmetro desse laço é a variável que ele vai manipular. Então, nós vamos declarar aqui uma let i que recebe zero. Aqui tem que ser var ou let, não pode ser const, pois nós vamos alterar o valor dessa variável aqui. Então, não pode ser uma constante. Depois, nós vamos passar um ponto e vírgula aqui. Nós vamos dizer quantas vezes esse laço vai rodar. E aqui, no nosso caso, nós vamos dizer que esse laço vai rodar enquanto i for menor que cinco. E aqui, depois, nós vamos dizer o que o laço for vai fazer cada vez que ele terminar uma interação. Ele vai incrementar a variável i pra nós. Então, cada vez que o laço for rodar, i vai receber um valor a mais. Ele vai rodar esse código aqui, tá? Ele vai rodar aqui, código. E quando ele chegar no final desse bloco de código, ele vai incrementar o i. Aí, i vai virar um na segunda rotação aqui, né? Ele vai verificar. Um é menor que cinco? Sim. Então, ele segue rodando o código. Ele vai fazendo esse processo até, no nosso caso aqui, i ser igual a cinco. Ele rodou aqui a quarta vez, né? Então, ele chegou aqui. i era quatro. Ele incrementou i pra cinco. Aí, ele vai verificar. Cinco é menor que cinco? Não. Então, ele sai do laço for e ele segue executando o código remanescente, né? Então, no nosso caso aqui, nós vamos apenas declarar o que vai ter aqui dentro desse código, tá? Então, pra exemplificar isso, eu vou fazer um console.log aqui. este laço, opa, este laço rodou, rodou, e vezes, né? Eu estou concatenando aqui. Então, depois de fazer isso aqui, eu vou rodar ele aqui no terminal do VSCode, tá? E eu vou fazer aqui um node em for.js, tá? Eu estou utilizando o node, mas se você não tem o node instalando nessa máquina, você pode executar tudo isso aqui no navegador, no console do seu navegador, né? Então, aqui eu vou fazer um node, ó, e nós vamos ver o console.log. Ele rodou cinco vezes, né? Mostrando quantas vezes esse laço rodou. Zero, que no caso é a primeira, né? Pois esse é o valor de 1, de i, no caso. Aí, depois ele incrementou, 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 incrementou. E ele não tem aqui esse laço rodou cinco vezes, pois cinco não é menor que cinco. Então, ele não rodou esse bloco de código aqui, tá? Após relembrar um pouco como o for funciona, eu vou comentar isso aqui, tá? Eu vou marcar um x aqui, pois no nosso to-do a gente já completou isso aqui. Eu tenho um shorts aqui no YouTube, onde eu mostro como personalizar os comentários do VSCode, tá? Onde eu mostro a extensão que eu utilizo. Eu ainda pretendo fazer vídeos sobre o meu próprio setup, caso você tenha interesse de utilizar ele, mas através de lá você já tem uma boa ideia, beleza? E aqui a gente vai começar com o laço for-in agora, tá? O que é o for-in? O for-in é uma variação do laço for, né? Onde nós podemos trabalhar com estruturas de dados, como vetores e objetos, tá? Por quê? O for-in tem a mesma funcionalidade do for, porém, ele serve para ser uma alternativa a ele e a gente não precisar declarar as coisas tão manualmente como foi aqui no laço for. A variável tal, enquanto for tal, ele vai fazer tal, entendeu? Ele é para ser um pouco mais dinâmico no processo do desenvolvimento, né? Então, para isso, nós precisamos de uma estrutura de dados para iterar sobre ela, né? Então, como eu havia dito, o laço for-in, ele trabalha tanto com vetores e objetos iteráveis, né? Então, nós vamos declarar aqui uma constante numbers, constant numbers, tá? E ela vai receber um vetor. Esse vetor vai ter 23, 345, 248, 9, 27, 09, tá? Só alguns números aleatórios aqui para a gente poder trabalhar como exemplo, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui também um comentário aqui, tá? Que vai ser, ó, o for-in usa-se em casos que queira manipular as posições e valores de array barra arrays barra objetos. Então, como nós sabemos, né, que nós vamos trabalhar com uma estrutura de dados como vetor ou objeto, nós, obviamente, queremos manipular as posições e os valores dessas posições do vetor barra objeto que a gente está usando, né? Então, é para isso que serve o for-in. Usa-se em casos que queira manipular as posições e valores de arrays e objetos, tá? Então, como que se declara um for-in? Nós declaramos um for, tá? Só que, ao invés de passar os parâmetros como nós fizemos aqui, aqui, nós vamos passar algo um pouco diferente. Nós vamos passar o nome de uma variável que a gente vai obter cada vez que o laço rodar. Então, essa variável vai ser number e a gente vai fazer number in numbers, né? E aqui a gente declara o bloco de código. O que que está acontecendo aqui? Nós estamos acessando o numbers, o vetor numbers, né? E nós estamos obtendo um number. Cada vez que ele rodar esse vetor, ele vai obter a posição desse number e vai ser atribuída essa variável. Desse aqui, essa variável. Desse aqui, essa variável. Cada vez que ele rodar, entendeu? Então, o for-in, ele tem exatamente as mesmas informações que o for normal, né? Só que com uma sintaxe mais interessante. Nós estamos extraindo um number in, né? No vetor numbers. Então, aqui eu vou colocar um outro comentário, ó, irá logar a posição dos numbers. Pois isso aqui é a posição, né? A gente está pegando a posição em numbers e a gente está armazenando em uma variável chamada number. Pode ser aqui também, ó, position, tá? Para ficar mais simples. Nós estamos pegando uma position no vetor numbers a cada iteração desse laço, né? E a gente sabe que quantas vezes máximo esse laço vai rodar pelo tamanho desse vetor. Então, ele contempla também isso aqui, entende? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um console.log de number, tá? Console.log de number. Deixa eu rodar aqui, ó. Node for... Opa! Ah, não é number, é position. Esqueci que eu tinha trocado. Deixa eu fazer um clear aqui e fazer um node no for.js também. Ó. Ele mostrou as posições. Ele não mostrou esses valores aqui, né? Se a gente quiser os valores, o que nós podemos fazer? Como que nós fazemos quando nós queremos acessar o valor em uma posição do vetor, tá? Nós fazemos o seguinte. Console.log é numbers, né? O vetor numbers na zero, por exemplo, né? Só que ao invés de passar um valor estático, nós vamos passar a variável position, que é a posição referente a cada iteração do last for, né? Então, agora, se eu rodar aqui novamente, ó. Ele vai mostrar tanto a position quanto o numbers. Deixa eu comentar aqui a position. Pra gente ver aqui, ó. Pou, mostrou os valores, né? Daquela posição do vetor. Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó. Irá mostrar o número na posição atual, tá? Que é isso que esse código faz aqui. E o que acontece se nós quisermos utilizar tanto a posição quanto o valor, né? Super simples também. Só questão de interpretação, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Deixa eu colocar um comentário. Mostra a informação completa. Será pra nós fazermos um console.log. O valor plus numbers na number. Ou seja, nós estamos pegando o valor, né? O número na posição atual, que nem a gente fez aqui em cima. Nós vamos concatenar aqui novamente com uma outra string. Está na posição plus number. E aqui a gente pega a posição, né? Que nem nós fizemos aqui em cima. Só que ao invés de number aqui, ó. Ao invés de utilizar esse number, eu vou utilizar position, tá? Porque a gente trocou o nome da variável ali. Opa, position. Beleza? Deixa eu dar um clear aqui, ó. Pra mostrar melhor. E aqui, ó. O valor 23 está na posição 0. O valor 345 está na posição 1. O valor 248 está na posição 2. E isso até a posição 5. Então, a gente basicamente conseguiu manipular tanto a posição do vetor, que é o que a gente obtém aqui na declaração do for, quanto o valor dessa posição. Passando que a gente quer pegar uma posição do vetor e colocando dinamicamente com a posição atribuída na variável aqui do for in. E com isso, nós podemos basicamente manipular um vetor e um objeto iterável, pois nós temos tanto a posição quanto o valor dessa posição. Então, pra que serve o for off? Então, eu vou comentar aqui o console.log. Eu vou concluir aqui o for in, tá? E a gente vai partir para o for off. O for off, ele usa-se em casos que queira somente os valores de arrays barra objetos. Então, a gente utiliza o for off apenas em casos que a gente queira somente os valores. A gente não precisa das posições, tá? Então, o for off, ele não é tão personalizável quanto o for in. Mas, a gente pode chegar direto ao ponto se a única coisa que a gente quer é obter o valor daquela estrutura de dado, né? E nós vamos utilizar ainda o nosso vetor numbers aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo, ó, for, tá? E ele segue na mesma ideia do for in. A gente tem uma variável, que dessa vez pode ser number, pois como nós estamos pegando o valor, o valor é um number, né? Então, aqui sim, é semanticamente correto declararmos como number e nós vamos colocar number of numbers. Então, aqui a gente pega o número do números, né? Da números, do vetor números, né? Então, aqui a gente obtém o valor direto no for off, né? E aqui no nosso bloco de código, a gente vai fazer o seguinte. Console.log, o valor é number, tá? Então, aqui, deixa eu dar um clear. O valor é... Então, a gente vai direto ao ponto com o for off, né? Ele é diferente do for in, não necessariamente melhor nem pior, apenas mais enxuto, mais direto ao ponto em certas ocasiões, que pode ser o que você precisa ou não, né? E daí você pode escolher qual que você vai utilizar em cada ocasião. E a minha recomendação é, você precisa só do valor, for off. Precisa do valor e da posição, for in. E geralmente, objetos dentro de objetos não funcionam no for off. Nós não conseguimos pegar um valor que é um objeto. Agora, nós temos uma terceira opção, que é o for each, né? O for in e o for off, eles surgiram no ECMAScript 6, mas nós também temos a opção do for each, né? Então, eu vou colocar concluído aqui e vou comentar esse laço aqui também, para que a gente não tenha problema desse console log aparecendo, tá? Então, aqui no for each, como que ele funciona, tá? O for each, ele usa-se em casos em que queira manipular as posições e valores de arrays e objetos, né? Então, eu vou copiar exatamente esse comentário aqui, porque é o que ele faz, tá? Só que ele funciona em uma sintaxe um pouco diferente, tá? Vamos lá. Ele só funciona com arrays, tá? Então, eu vou colocar esse disclaimer aqui, ó. Só funciona com arrays. Então, bora lá. Aqui, ó, vamos colocar um vetor, né? Nós vamos declarar o vetor que a gente quer manipular, que no caso é o numbers ainda. Ainda vamos usar o numbers, tá? E nós vamos colocar numbers.for each, né? O for each, ele está no prototype dos arrays. Então, a gente consegue acessar ele nessa sintaxe de ponto. Se você ainda não entende os prototypes do JavaScript, eu recomendo muito estudar sobre o assunto, tá? É essencial para saber como os dados, como as estruturas de dados funcionam no JavaScript, principalmente vetores, né? Então, aqui o for each, ele recebe uma function, tá? Então, vamos colocar aqui uma function. Pode ser uma arrow function ou uma function normal, tá? Só que eu vou colocar uma function normal anônima aqui, tá? Vai de sua preferência. E aqui, ele recebe, nesses parênteses, dois parâmetros. Number, que é o valor dessa interação, e o index, que é a posição nessa interação, tá? Então, aqui eu vou declarar o que essa função vai fazer, que é basicamente um console.log, é basicamente o que nós fizemos aqui no for.in, só com uma sintaxe um pouco diferente, que pode se adequar mais ao seu gosto ou ao padrão do seu código, né? Então, eu vou fazer um clear aqui e um node, o for.js, e eu não salvei o arquivo. Por isso que ele logou o antigo. Deixa eu dar um clear novo. Meu Deus, um clear novamente. E aqui, ó, o valor 23 está na posição 0, o valor 345 na posição 1, e assim vai indo, né? Então, nesse caso, nós conseguimos utilizar o for off e o for each, a vontade, né? Então, quais são as diferenças entre eles nesse caso, né? O for in, a gente obtém a posição. Através da posição, nós conseguimos obter o valor também, tá? No for off, a gente obtém apenas o valor, tá? E com o valor, a gente não consegue obter a posição, certo? A não ser que, tá, dá. Tem como obter a position, tá? Mas eu digo que não dá, porque dá muito mais trabalho do que utilizar simplesmente o for in, tá? Mas tem como, sim, obter a posição através do valor. Já o for each, a gente obtém o valor e a posição nele. Então, talvez a sintaxe dele seja mais enxuta em alguns casos e você possa preferir, né? Mas só se você estiver trabalhando com arrays. Com objetos, mesmo que iteráveis, o for each não funciona, tá? Então, agora que nós temos esse código aqui, né? De exemplo, eu vou criar um for 2 aqui. For 2.js, onde nós vamos fazer uma aplicação, uma mini-aplicação, tá? Para exemplificar o melhor de cada laço for, né? E utilizar eles na prática numa situação simulando a realidade. Então, basicamente, nós vamos utilizar o for in para interagir com um objeto que contém as partes de um PC gamer, né? E assim exibir as peças e seus preços. Então, nós vamos utilizar um objeto aqui, porque até agora nós trabalhamos apenas com vetores, né? Então, eu vou fazer um const gaming.pc, tá? E aqui eu vou declarar as partes de um PC gamer, tá? Eu vou copiar aqui o meu código de apoio, tá? Vou colar aqui, ó. Que eu basicamente já tenho pronto as peças do PC aqui, né? A placa-mãe, a CPU, o gabinete, a placa de vídeo, a fonte e a memória RAM, tá? Então, eu já tenho o modelo de cada item e o seu preço, né? Então, nós já temos essas informações aqui, tá? Eu apenas não copiei, porque esse vídeo ia ficar muito mais longo se eu digitasse. Então, se você quiser, você pode acessar o GIST, que eu vou deixar na descrição para obter esse objeto aqui, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, um console.log, tá? Peças do PC. E aqui, ó, eu vou fazer um for, né? PC Parts, onde nós vamos obter a parte do PC, in Gaming PC, né? E nós vamos fazer o seguinte, console.log, é, modelo, dois pontos, plus, é, Gaming PC, PC Parts, na PC Parts, né? Ponto, Model. Então, aqui, é, a gente vai pegar o modelo no vetor, Gaming PC, na posição, PC Parts, né? Daquela rotação do laço, na, no atributo Model do objeto, né? Então, nós vamos pegar o Model dele. Plus, né? E aqui a gente vai, é, concatenar com o texto, onde eu vou fazer essa pipe aqui, para ficar mais bonitinho no console, né? Nós vamos colocar aqui, preço, dois pontos, plus, Gaming PC, na PC Parts, ponto, Price, que é o preço do, do PC, né? Então, é, deixa eu salvar aqui, tá? E vou fazer, é, um, clear aqui. E vamos fazer um Node no for2.js, para ver se está tudo funcionando aqui, tá? Beleza? Ó, mostrou peças do PC, né? O modelo, tretá, tretá, preço, tal. O modelo, tretá, tretá, preço, tal. E assim vai indo, né? Nós conseguimos exibir as posições desse objeto, tá? Agora, nós vamos mostrar o preço total do PC em outra função, né? Poderia ser feita a mesma? Sim, mas nós vamos fazer uma diferente para mostrar as diferenças entre essas variações na prática, né? Nesse sentido, nós temos duas opções, o forOff e o forEach, mas nenhuma delas vão interagir com esse objeto aqui, pois ele não é iterável, né? O forOff não interage, pois ele não é iterável, e o forEach, porque ele só interage com vetores, né? Então, para resolver esse problema, nós vamos criar um Array, tá? Que conterá os valores de cada peça no nosso forIn, para que outra função consiga somar os valores, tá? Tanto o forEach quanto o forOff nesse cenário farão a mesma coisa. Basta escolher qual se adequa mais ao seu contexto atual. Mas eu vou reforçar aqui o ensino dos dois, pois eles podem ser a única opção em certos momentos. Então, é interessante saber, sim, como que os dois funcionariam nesse caso, tá? Então, aqui, ó, depois da declaração do nosso objeto, nós vamos declarar um vetor vazio, tá? Um const game.bc.parts.price, pois esse vetor vai armazenar apenas o preço, que é o que nós precisamos saber para ter os valores, né? Para poder somar. E aqui a gente vai ter aqui let, uma let, né? TotalPrice, que começa em zero. Então, essa variável aqui, ela vai começar em zero, né? O valor total, e a gente vai incrementar ela com cada valor que a gente obteve aqui no vetor. Então, depois, o que nós vamos fazer aqui, ó? Nesse nosso forIn, aqui embaixo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um push nesse vetor aqui, tá? cada vez que ele iterar por aqui e obter o price de uma parte específica, né? Pois aqui, a cada iteração, nós obtemos o price de cada atributo daquele objeto, né? Aqui nós temos o preço tal, o preço tal. Então, cada vez que ele rodar, nós vamos fazer um push aqui para nós termos um vetor com todos os preços, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer um gaming.bc.parts.price.push, né? O push é a função que envia valores para o vetor. E nós vamos fazer aqui, ó, gaming.bc.parts.price para acessar o preço dessa parte aqui de cada iteração do nosso forIn, né? Então, aqui, eu vou fazer um console.log vazio para quebrar a linha, tá? E agora, nós vamos fazer com o forIt para exibir o valor total. Então, aqui, nós vamos fazer, primeiramente com o forIt e depois com o forOff, né? Como que nós podemos fazer para somar esse valor? Então, com o forIt, seria acessar o vetor gaming.bc.parts.price.forIt, né? E passando uma function para ele. E aqui, a gente vai obter o pc.parts.price, né? E aqui, a gente não vai obter o index, pois nós não precisamos saber da posição. Nós só precisamos do valor, né? Então, nós conseguimos, assim, obter somente o valor no forIt, tá? E aqui, eu vou fazer a variável total.price, receber o valor que ela já tem, mais o valor do nosso pc.part.price, né? E aqui, a gente está recebendo o valor do total.price mais o pc.part.price nessa variável aqui, tá? Então, deixa eu salvar esse código. Vou fazer um clear aqui. E aqui embaixo, ó, nós vamos fazer um console.log, é o valor total do pc, plus total price. Nós vamos exibir o valor dessa variável, depois dela ter sido incrementada todas essas vezes, né? Então, aqui, ó, ele mostrou todo o nosso console.log das peças do pc, com o seu modelo e preço individual, né? E depois aqui, o valor total do pc, certo? Então, nós conseguimos, basicamente, aqui, fazer com o valor total do pc no forIt, né? Eu somando essa variável aqui, interagindo cada vez no vetor, que a gente montou a partir do objeto game em pc no nosso forIn, né? Então, o forIn foi utilizado para fazer o log de todos os modelos e preços individuais, e mandar o preço para um vetor de preços, e esse vetor pode ser manipulado tanto por forIt quanto pelo forOf, né? Que nós vamos fazer aqui em seguida. É o for pcPartsPriceOfGaming, pcPartsPrice, que é o único vetor que a gente pode usar aqui. E eu vou fazer um total price recebe, mais igual, no caso, pcPartsPrice, que aí nós fizemos aqui em cima, tá? O código de dentro do lastFor é, basicamente, o mesmo. E apenas comentando isso e adicionando esse lastForOf aqui, eu vou fazer um clear, eu vou fazer aqui, eu já tenho o mesmo valor, funcionando sem problemas. Eu agradeço de coração mesmo a todos que estão presentes aqui nesse vídeo até esse momento. Muito obrigado, de verdade, pela sua presença. E se você puder, me acompanha nas redes sociais, tá? Eu vou estar postando bastante conteúdo interessante por lá. Comendo esse vídeo para um amigo, isso me ajuda muito a atingir mais devs e conseguir melhorar a nossa estatística global de desenvolvedores no Brasil. Essa é a minha meta. Então, se você puder fazer isso, eu ficarei extremamente grato por isso. Novamente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E até mais, galera. Valeu!